A nossa região aqui, ela é rica em concentração de calcário. Isso é uma coisa que a gente vai estar falando bastante sobre isso. Mas o calcário, ele vem através de ossadas dos próprios animais que viviam antigamente no fundo do rio, não seria o que? No fundo oceânico. Então, com misturas deles, com misturas do próprio carbonato de cálcio, próprios sais minerais, que faz parte do oceano, é o que formou tudo isso aqui. Então, a gente chama ele como uma rocha solúvel. Então, chegou um certo ponto que essa rocha que é onde vocês estão vendo aqui, ela veio daqui de cima, ela se soltou e parou aqui. Mas acontece que ela parou dessa maneira, mas ela é totalmente lisa. Conforme a chuva, por a chuva ter bastante ácido carbônico, e também deu por ser uma rocha solúvel, qualquer tipo de ácido consegue absorver ela, o que aconteceu? Isso aqui a gente chama como, seria o que? Como matéria-prima, ou seria o que? É famosa como serra-filheira. Serra-filheira? É. São todos esses pequenos mantinhos secos. Aqui que é onde o ácido carbônico, ele se afiltra conforme a chuva, e aos poucos vai corroendo o calcário, essa rocha. Então, todas essas pequenas valas que vocês estão vendo, essas pequenas valentinhas, esse tipo de lingol, esse ponto mais alto, é tudo através do ácido carbônico da chuva, que formou tudo isso aqui. Interessante. Tá? Então, por esse motivo que ela é dessa maneira. Então, aqui ó, aqui tem uma placa, que ela fala em questão sobre o que? As rochas calcárias tem como uma de suas características a facilidade de ser dissolvida pelo ácido carbônico, que eu acabei de falar para vocês que vem da chuva, contido nas águas de chuva, criando as cavernas, por vezes, formas curiosas e pontiagudas, conhecidas como lapiás. Lapiás, lapiás seria o que? Isso aqui ó, tudo que são pontos cortantes, onde tem pontas, aqui a gente chama como lapiás. Então, isso aí é só para vocês entenderem um pouquinho, mas a gente vai se aprofundar bastante depois na Caverna Santana, que é um lugar que a gente deixa para passar para vocês, porque é uma caverna que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ela envolve em questão de muitas coisas dentro dela, para a gente estar passando essa informação para vocês. Legal, né? Beleza? Beleza. Olha só pessoal, chegamos à caverna aqui, a primeira, né Nenê? Isso, a primeira caverna do dia. Do dia. Essa caverna se chama? Caverna Morro Preto. Considerada uma das cavernas mais bonitas do Petar, que é onde fala muito sobre a questão das vidas pré-históricas e da parte da megafauna aqui na... que passou ali há anos e anos atrás. Aqui, né Nenê? Aqui faz um lugar que alguns povos, principalmente os povos primitivos, eles usaram esse pequeno espaço para ficar. Inclusive, nós temos algumas marcações aqui, que são pontos de vestígio que eles deixaram. Isso aí nós vamos extrair, são mais de milhões de anos atrás. E aqui eu queria mostrar para vocês onde foi esse ponto de vestígio. Então, um deles que a gente encontrou. Certo. Gente... Aqui com alguns trabalhos de alguns arqueólogos, que passaram aqui antigamente, eles tiveram uma bela de uma terminação que poderia ter algumas marcações que chamassem bem a atenção aqui. Então, foi feito umas escavações. Sim. Vocês olhando em volta. E aí, pessoal. E aqui foi encontrado esse tipo de solo aqui. Que é um solo que a gente pode dizer que aqui antigamente tinha bastante... Era uma fogueira que ficava acesa durante 24 horas. Oh meu. E ficou esses pontos de cinza aqui. Então, seria o que? Isso foi há muito tempo atrás. Motivos. Por que que vocês acham que essa fogueira, ela existia? Um ponto. Seria por questão da iluminação para eles. Segundo ponto. Para fazer levantamento de fumaça. Que no caso, se tivesse algum animal próximo a algum predador, eles não iam com inoção de querer chegar até esse ponto aqui. Então, por esse motivo, tinha essa fogueira acesa. Então, ela viveu aí muito tempo atrás. Um outro ponto também que chamou muita atenção. São as conchas. Seria o que? Um tipo de um caramujo que a gente tinha aqui, que era muito famoso. Que ainda existe e ainda não aqui. Mas em outros pontos de núcleo, como o núcleo caboclos, no caso de pedra, que são os lugares mais fechados de núcleos. As pessoas, eles comiam o miolo daquilo ali do caramujo e iam jogando para dentro da caverna. Esse caramujo, praticamente, ele era somente encontrado aqui na nossa região. Inclusive, ele tem um nome que chama muita atenção para o nosso município. chamado Mega Labolinos Porangaivos. Nossa, traduza isso. Mega, grande? Ah, Mega. Labolinos. Seria a família das conchas, a família dos caramujos. E Iporangaivos seria o quê? O nosso município seria o quê? Somente aonde ele existe, aonde ele é encontrado. Por esse motivo que ele leva esse nome bonitinho. Esses nomes científicos. Sim. Isso mesmo. Então, aqui, provavelmente, vocês vão encontrar alguns pedaços. Tem mais um aqui. É só. Isso aqui é uma concha. Então, as pessoas, o que eles faziam naquela época? Eles comiam, eles comiam, arrancavam o miolo e pegavam e jogavam ali embaixo. Então, foi passado anos e anos, até que quando começou a vir grupos de espeólogos, arqueólogos e geólogos para cá, eles começaram a fazer algumas descobertas. E descobriram que a nossa região aqui também tem um ponto de Sambaquis. Vocês aí, sabem realmente o quê é um Sambaquis? Eu sei mais ou menos, mas eu não ouço. Mas pode falar. Se você sabe mais ou menos, pode falar. Vai que bate certinho em questão. Não, o que eu sei é lá na praia, né? De onde que foram encontrados também, né? Milhares e milhares de... Justamente essas conchinhas que até iam formando morrinhos assim. Mas explica você melhor. Ó, você falou praticamente tudo. Sim. Só aqui são acumulações. Acumulações de conchas. Vamos imaginar. Esse tamanho todo aqui e cheio delas. Seria o quê? Isso seria um ponto de Sambaquis. Seria o quê? Acumulações de conchas. É... A maior concentração de acumulações de conchas que nós temos aqui hoje, na nossa região, isso a gente encontra lá em Cananeia. Que é aqui próximo do sentido litoral nosso aqui. É o primeiro ponto. Aqui na região era pra ter dois lugares aqui no Petarco. E era pra ter essa acumulação de Sambaquis. Hoje nós temos uma aqui. E temos uma que faz parte da sede de um dos núcleos que nós temos aqui. Que é o Núcleo Ouro Grosso. Inclusive quando foi construído essa sede lá, eles nem imaginavam que poderia ter uma acumulação ali. Daí na hora que já fizeram tudo ali certo, fizeram tudo pra fazer o levantamento. Daí já não tinha como mais eles se mancharem, né? Sim. E também não tinha um outro ponto, um outro espaço. Pra eles estarem construindo em outro lugar. Então esses são outros pontos específicos. Que a gente tem também aqui que fala sobre as pontes. Que bacana, meu irmão. Outro ponto bacana também. Se vocês olharem, sentido ao entorno da caverna, da entrada dela. Vocês acham que ela é grande, não é isso mesmo? Acho. Enorme, né? Enorme. Aqui nada mais, nada menos. Nós temos em torno de 25 metros de altura. Seria o que? Daquele ponto, daquele nível lá de cima até o chão. Certo. Mas acontece que aqui nós temos uma caverna. Chamada como caverna casa de pedra. Ela seria o que? Dez vezes a mais do que esse tamanho. Meu Deus. Seria o que? Duzentos e quinze metros de Yauá. É a maior, né? É considerada a maior entrada de caverna do mundo. Isso está no livro de Bíblia, tá? E foi possibilitado em questão disso aí no livro. E hoje até agora praticamente não apareceu nenhuma caverna no mundo, no mundo, que mata a injeção da entrada dela. Mas no momento, né? E isso é somente aqui no Pentário. No Pentário. Ela se encontra. E assim, Nenê, eu vou falar pro pessoal que eu e o Léo, devido nossas condições físicas, da idade, né? As limitações, a gente não vai poder ir. Nós já vimos em vídeo, vocês pesquisem aí, né? É lindo demais. Tá certo? São difícil, né? São sete quilômetros. São sete quilômetros pra chegar até lá. São passagens de rio. E é onde são pontos de subida. Então seria... É uma trilha totalmente ímã, né? No meio da mata. Totalmente fechado. Não temos acesso em questão de entrada e transportação lá dentro. Não temos acesso de celular. Então lá é um lugar que é muito, muito chato. Então vai muito pelo psicológico. Vai muito pelo psicológico da pessoa e vai muito pelo físico da pessoa também. E outra. É um ponto que também a gente gosta muito de usar. É querer vir e saber o que vocês vão ter pela frente. Porque não adianta você chegar e falar. Ah, eu quero conhecer aquela caverna, eu quero conhecer aquilo. Mas ele esquece que pra você que queria fazer alguma coisa, existem metas. É. É isso mesmo? Então é por esse motivo que não é fácil. A inquisitação é uma bela recompensa tão enorme que vocês ganham quando vocês chegam lá. Sim. E você chega e fala. Meu Deus, hein? Valeu a pena todo o sacrifício pra mim chegar até lá. Chegar até lá. Então é um motivo que chama muita atenção. Quando a gente vai até esse núcleo de casa de pedra, esse núcleo de coco, é por questão disso aí. E os aventureiros raízes, eles vão mesmo, né? Porque aqueles que já nasceram até com o dom, né? Que eu digo assim, de vieram com a missão, vou explorar tudo que eu consegui. Esse, pra eles, é o maior objetivo é chegar lá no final, não importa a dificuldade, né? Correto. Agora eu vou dar uma filmada aqui. Ah, não. Olha, pessoal. Se eu falo. Então... Primeira coisa que ele tem que ser um grande, a gente está com o dom, né? A gente está com o dom, né? Esse livro, ele é o primeiro. Eu vou responder pra vocês, meu irmão. Eu não sei o que isso diz que eles têm, é tudo isso que dizem o meu grupo, mas... Ele pode, óbvio, sempre deixe o seu lugar da vida. E aí, a gente tem um lugar agradável. Olha lá, pessoal. Que lindo, né? Meu Deus. Que lindo, né? Meu Deus. Pessoal, ali, parece um ser humano. É, de ponta cabeça. Um morcego, tá vendo? Eu tô correndo solta na minha imaginação aqui. E lá no jacaré, ó, propudindo, descendo a minha. Olha como a água expulpe tudo isso aqui. Olha lá. Nossa, tipo assim. Quanto mistério, né? Deus. Sou louca, apaixonada por esses tipos de coisas.